o que que é isso minha mãe ela vai fazer meu cabelo galera porque eu não sei fazer meu cabelo tipo eu sei aprender galera eu sei que você tem que ir pra sua minha mãe né galera que eu tenho que mandar Olha tudo que ela achou na mamãe Vou jogar aqui Vou jogar uma treta comigo, galera Então Saco aqui na geladeira Que não precisa encher Aqui, galera Guarda bem aqui mesmo Gente, tá pinto Ai, gente, tá ficando muito bem Já viu você? Eu tô falando Vamos tocar não dói Vamos tocar não dói Tinha dica comigo, eu falo que eu acredito Não, isso não dói Vamos tocar não dói Vamos tocar não dói Tinha dica com a sua cor E já se foi meu dia Sim, ó Eu sempre faço, galera Vou sentar aqui Com o outro pé bem aqui Desculpa aqui, galera Que eu sou nova ainda Eu não sei ainda Tchau Tchau Tchau